Dia 14 está quase chegando, o dia do nosso grande impacto e esperança. Não só aqui na Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense, mas toda a América do Sul vai estar envolvida nesse grande impacto. Você, mulher, adolescente, criança, precisa se envolver também junto com a sua igreja, causar esse grande impacto, principalmente nos 147 municípios onde nós não temos presença de igreja adventista. Lá a mensagem precisa alcançar essas pessoas também. Se envolva, junte-se, faça realmente disso um grande impacto e leve essa esperança viva a essas pessoas que precisam conhecer a Jesus, precisam dessa esperança. Muitas delas nem sabem ainda que Cristo está prestes a voltar. É um meio de nós pregarmos esse evangelho. Você foi chamado para isso. Vá, faça a diferença. Impacte as pessoas destes lugares, bairros e cidades. Se envolva. Cristo está voltando. Até mais.